Quem é essa MC Loma? Ah, que canta com elas. A Loma acabou de ter uma filha. É? É. Ela tá num ano... Meloni. Maravilhosa, porque eu gostei dela. Ela é filha de Nanã. Sabia que ela fez? Ela vai viver tanto essa moça. Querida, você passa 88, velho. Você vai ter três filhos por falta de um. Vai ter mais dois ou mais três? São três no total. E ela vai... E ela vai conseguir muita coisa na vida dela. Ela é maravilhosa, ela merece. Ela tá explodindo? Minha filha... Eu preciso ver essa gente que eu não conheço. Precisa, pelo amor de Deus. Eu sou antiga, né, velho?